O capítulo 2 trata da oração de Jonas dentro do grande peixe. Ele estava terrivelmente assustado. Note as palavras que ele usa aqui no capítulo 2. Clamei, angústia, abismo, gritei, profundo, passaram por cima de mim. Outra palavra, outra frase. As águas me cercaram, o abismo me rodeou, desci até os fundamentos, desfalecia a minha alma. Mas no versículo 7, ele diz o seguinte. Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Amigos, falemos sobre a oração no contexto da leitura de Jonas capítulo 2. Em primeiro lugar, nenhum lugar é impróprio, inadequado para uma oração sincera. Veja vocês de onde Jonas fez a sua oração. Número 2. Orações aceitáveis nascem de uma grande necessidade. Aspecto número 3. Orações aceitáveis nascem em mentes submissas à vontade do Pai Celestial. E um aspecto número 4 ainda. Orações aceitáveis são a essência da fé, são a essência da esperança que alguém coloca em Deus. Número 5. A oração que vem das profundezas do desespero, pode alcançar as alturas do trono de Deus e ser respondida de modo impressionante. Está por acaso você numa situação de desespero, nas profundezas da angústia? Ora a Deus. O Pai Celestial é sensível a todas as nossas reais necessidades. Que esse Pai Celestial acompanhe você no dia de hoje. O Pai Celestial é uma grande necessidade. O Pai Celestial é um ano diferente. O Pai Celestial é um ano diferente.